Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Bentes, eu sou diretor acadêmico do site qconcursos.com e estou aqui hoje na Folha Dirigida para falar desse concurso dos Correios, que é uma novela sobre a qual venho falando até em outras colunas, em outras oportunidades, aqui mesmo na Folha Dirigida. E é um concurso que está previsto, está prometido há muito tempo, mas no entanto não sai. Os Correios iniciaram agora um plano de desligamento incentivado e os candidatos, aqueles que estão interessados em fazer o concurso do Correio, estão um pouco reticentes, achando que a instituição não vai fazer o concurso tão cedo. Bom, em novembro os Correios disseram que sim, que iam fazer o concurso público, porque há uma carência muito grande de pessoas. Os Correios são um serviço público essencial, em qualquer país é um serviço essencial, né? Você não consegue entregar mercadoria, você não consegue manter uma relação comunicativa entre diversos atores econômicos, diversos atores sociais, o país para efetivamente os Correios não funcionarem. Então há necessidade de pessoal. Então ainda que haja previsão de cortes no orçamento, para concursos públicos, etc., como vem sendo ventilado pelo atual governo, ainda assim os Correios revelaram que assim que o plano, que o programa de desligamento incentivado se encerrar, haverá concurso para os Correios. Então a questão é o candidato que está interessado se preparar, porque quando sair o edital ele pode não ter tanto tempo assim para estudar. Então vai pegando as últimas provas, vai estudando, vai se preparando, porque assim que sair o edital ele já vai estar em condições de ser aprovado. Tudo bem? É isso. Um grande abraço e até a próxima.